E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, a nome do maior grupo de Pokémon do Brasil, Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade, porque foram finalmente anunciadas as regras oficiais de vídeos de 2020, como vocês podem ver aí na tela, que a revisão foi feita no dia 4 de dezembro pela última vez, também conhecido como dia de hoje, e vai estar em efeito a partir do dia 4 de janeiro, que é quando foi anunciado que começaria realmente o novo formato de vídeo de 2020. A maioria das coisas já foram meio que passadas de ano a ano e que continuam sendo como um padrão, como vocês vão ver aqui embaixo, começando aqui na parte de itens, cada Pokémon pode segurar um item, mas não pode, dois Pokémon ter o mesmo item, aí tem Closet, Closet de item, que teve até hoje em todos os formatos, se eu não me engano, então dois Pokémon não pode segurar o mesmo item, nada de novo, só podem usar itens que foram conseguidos pelo seu jogo normal, obviamente, isso provavelmente pra tirar, você hackear, por exemplo, as gems ou algum item no jogo, por exemplo, não sei se Zmove tá talvez no código do jogo, acho que não, mas enfim, se algum item estiver no código do jogo, mas não foi oficialmente liberado, é pra impedir que usem isso. Mas nada impede que você use itens que foram dados em distribuição ou um evento especial, como algumas berries, acho que Costa Berry, por exemplo, ainda não foi liberado. Mas se for dado em alguma distribuição, aí tudo bem, pode ser usado. Pokémons que podem ser usados. Também muitas coisas são muito parecidas com o formato de vídeo de 2014, 2017, que são os formatos de início de geração, mas aí vamos ter algumas coisas interessantes que eu já vou mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, um pokémon não pode conter, um time não pode conter dois pokémons com o mesmo número na Pokédex, também padrão sempre teve, não pode ter dois rotons no mesmo time, por exemplo, mesmo que seja de formas diferentes. Pokémons só podem usar golpes que foram aprendidos normalmente no jogo, pode ter hidden ability, também padrão, tem que ter o símbolo de Galar, ou seja, você tem que ter capturado ou bridado ele em Galar, significa o quê? Que quando você lançar o Pokémon Home, você não vai poder usar os pokémons que você capturou em Sun and Moon, por exemplo. Você vai ter que usar os que você capturou ou bridou em Sword and Shield. Mas nada te impede de pegar aqueles pokémons que vieram do Sun and Moon e usar eles pra bridar pokémons novos. Isso não tem problema nenhum. Pokémons acima do nível 50 vão cair direto pro nível 50, também normal. Os pokémons que podem ser usados são dos números de Galar entre 1 e 397. Isso basicamente está dizendo, pode todos os pokémons da Pokédex de Galar, menos Zeixins, Amazenta e Eternatus. Bom, como vocês podem ver, até aí as regras estão praticamente iguais às regras do Ranked Battles Doubles que tem no jogo, caso você já tenha jogado. Se por um acaso você... A única coisa é que em Ranked Battles Doubles estava banido os Gigantamax. Não é o caso em 2020, Gigantamax estão permitidos. Só que com um porém, por que que o Ranked Battles baniu os Gigantamax? Porque eles são muito, muito raros de conseguir. Tudo bem, tem aquele bug do jogo que as pessoas estão se aproveitando e conseguem muito mais fácil. Só que é um bug do jogo, não era pra isso acontecer, provavelmente será pateado. Então, não é algo que você pode contar pra sempre. Então, como eles são muito raros, muito difíceis de conseguir, eles foram banidos. Porém, tem Gigantamax que são fáceis de conseguir. E é justamente esses Gigantamax que são permitidos. Ao longo da temporada, todos os Gigantamax vão ser permitidos. Só que nesse início da temporada, apenas alguns vão ser permitidos, que são justamente esses que você consegue durante o jogo ou que estão em eventos de forma mais fácil de conseguir. Então, por enquanto, no dia 4 de Janeiro, vão ser permitidos esses Pokémons com a forma de Gigantamax. Butterfree, Corviknight, Drednaw, Sandscorch, Snorlax e Sandaconda, que são os Pokémons que estão com o evento de Gigantamax nas redes com mais frequência. Meow, que foi dado pelo Mr. Gift, Pikachu e Eevee, Charizard, que são dados na gameplay normal, Pikachu e Eevee, se você tiver um dado de Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu no jogo. E aí, o que que isso me faz pensar? É que vão ter eventos de todos os Gigantamax durante o ano. E aí, a partir do momento em que forem lançando esses eventos, eles vão começar a ser permitidos também em Sword and Shield. É o que eu acho, embora isso não esteja confirmado. Ah, mais uma coisa aqui. Quando o Pokémon tiver uma variante regional, qualquer forma disponível na região de Galar pode ser usada. O que que, imagino que isso significa? Significa que, por exemplo, se sair o Home, você traz um Farfetch'd de canto, e aí você brisa um Farfetch'd de canto, que teoricamente é um Pokémon de Galar, que está no Pokédex de Galar, você não vai poder usar ele. Porque tem que ser uma forma disponível na região de Galar. Então, só poderia ser usado o Farfetch'd de Galar. Eu imagino que seja isso. É, aqui. Falando aqui, quanto mais Pokémons foram permitidos, as regras vão ser adicionadas na lista, vão ser adicionadas na lista. Ah, uma coisa importante, Charizard só pode ter Blaze. Justamente porque o Charizard, o Charmander, no caso, que evolui para um Charizard Gigantamax que você ganha no jogo, ele tem Blaze. E é esse que é fácil de conseguir. O Solar Power é muito difícil de conseguir, então eles resolveram tirar ele das regras. Outras coisas interessantes que você, que é bom você saber. Essa parte aqui ó, que você precisa ter o membership, esqueci da tradução disso, mas enfim. Você precisa ter o online do Switch pago para jogar nas competições agora. Imagino que a maioria das competições vão ser feitas utilizando algum tipo de, é, algum tipo de, nossa, feature. Mas que eu odeio quando eu lembro as palavras em outra língua, mas não lembro na minha língua materna. É, enfim. Usar algumas partes do online, que para isso você vai precisar ter, então, acesso ao online. Ah, lembrei. Ah, tá escrito aqui. É porque, para você poder fazer o Team Check online, para garantir que o seu time é legal, que o seu time está igual ao que estava no início do torneio, que ele está igual ao seu Team Cheat, etc. Então você vai precisar realmente pagar para jogar, além de pagar o valor dos torneios, também pagar para ter a internet, caso você não tenha ainda. Se bem que eu acho que você vai, acabaria pagando de qualquer jeito para treinar, porque eu acho que treinar no Ranked Battles é melhor do que treinar no Showdown. Pelo menos a princípio, justamente para você se acostumar com o timer que eu vou explicar já já. Tem que estar sempre no firmware mais novo, beleza. Aqui tem mais algumas definições de torneio. Eu vou tentar deixar esse PDF na descrição, só que eu não tenho o link dele. Me mandaram pelo WhatsApp e aí eu baixo direto, então eu não tenho como botar, não tenho como indexar um arquivo na descrição do vídeo. Eu vou ver se eu acho o link desse PDF e se eu achar eu coloco na descrição. Mas enfim, tem alguns detalhes aqui, se eu consigo botar na descrição, sugiro que vocês vão dar uma olhada. Tem muitas coisas que eu não vou entrar aqui em detalhes, eu quero só dar foco em algumas coisas. É, doubles né, isso meio que óbvio que se repetiria. Continua sendo melhor de 3 no top cut 100% das vezes, mas alguns torneios pequenos podem ser feitos em melhor de 1 na fase do suíço. Embora a grande maioria será feita em melhor de 3 até eles falam aqui, que é recomendado que seja. Por enquanto igual como era antes, né. Agora aqui o que eu queria falar. Game Time Limits. São os limites de tempo. Você vai ter 90 segundos de Team Preview, o que é bem padrão. Aí você vai ter 45 segundos para fazer o seu golpe, também se eu não me engano é o mesmo que tinha em 2019. O seu timer vai ser de 7 minutos, também é a mesma coisa. Só que agora ó, Game Time 15 minutos. Antes poderia às vezes um jogo passar de 20 minutos, 25 minutos. Um jogo indo, aí acaba que passa 50 minutos de rodada, que era o limite que tinha anteriormente. E só foram dois jogos, por exemplo. Agora isso não vai mais acontecer. O jogo próprio vai finalizar logo que der os 15 minutos. Os jogos não vão mais se arrastar por muito tempo. Isso pode ser algo que venha a ser muito interessante. É que não tem chance, por exemplo, nesse jogo. Mas algumas coisas como matchups contra Shedinja, isso pode vir a ser bem importante. Aí, cadê a outra coisa? Aqui tem como fazer o desempate, uma melhor de 3. Morte súbita. Também, isso aqui são muitos detalhes que eu acho que não vale a pena botar num vídeo. Acho melhor vocês ficarem dando uma olhada. Vou fazer o kill check pra ver se o seu time é legal. Eu queria ver... Tinha uma outra parte que eu queria mostrar, mas eu não lembro onde é que tá. Acho que eu já passei. Enfim, o que eu queria falar é que eu falei que antes tinha um limite de 50 minutos por rodada, geralmente. Isso não existe mais agora. O... Não terá mais limite. Justamente porque agora as partidas estão limitadas em 15 minutos. Então não vai mais passar de 50 minutos. Talvez passe 1, 2 minutos por causa do tempo entre as partidas. O tempo de se ajustar, encontrar o jogador, começar a partida. Pode ser que perca ali uns 10 minutos. Mas não vai passar muito de 55 minutos. Então... É. É só isso mesmo. Não vai ter mais limite de 50 minutos que tinha anteriormente. Bom, é isso. Como eu falei, se... É... Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Inscreve nos comentários que você achou. E eu vou tentar botar esse PDF na descrição de algum jeito. Falou!